Pense nisso, yeah, presta atenção Na favela cada segundo morre mais um irmão O dia é pegar na caneta, ou então jogar bola E dar orgulho para tua senhora Sai da boca menino, vai lá jogar bola Eles botam fé em quem não acreditou Faz por tua família, então faz por amor Pé no chão, ajoelho, agradeço o senhor Tudo é muito difícil, por isso dou valor Eu falei que eu chegar, mano cheguei Olha só quantas notas que eu contei Pra sentar na minha mesa, pense bem Se eu quer ir, mano, tem que ir além Vai pra cima, não desanima Muita coisa lá na frente vai acontecer Pode ser coisas ruins ou boas Isso só vai depender de você Carma tá aí então Bota o fé na lei da atração Sonhei pra viver do meu som Tô vivendo disso, mano, na conta só milhão Vai com os moleque da vila, vai chegar onde sonhou Não contei história, diz minha história Eu sou um merecedor Faço louca, vai colocar o original Sonhos da sua mente, tudo se torna real Pra ser um jogador não basta ser julgar Pra ser cantor não basta apenas ser cantar Tem que correr, vai realizar E hoje eu tenho o sonho de ser um popstar FP e vini no palco Fazendo o jogo virar Eu sonho grande, eu sonho alto Eu tô no topo, não vou cair, não vou me rebaixar Pense nisso, presta atenção Na favela cada segundo morre mais um irmão O dia é pegar na caneta Ou então jogar bola E dá orgulho para tua senhora Sai da boca, menino, vai lá jogar bola Eles botam fé no que não acreditou Faz por tua família, então faz por amor Pé no chão, ajoelho, agradeço o senhor Tudo é muito difícil, por isso dou valor Eu falei que ia chegar, mano, cheguei Olha só quantas notas que eu contei Pra sentar na minha mesa, pense bem Se eu queima, não tem que ir além Vai pra cima, não desanima Muita coisa lá na frente vai acontecer Pode ser coisas ruins ou boas Isso só vai depender de você